Moris, bora de maquiagem, tô aqui fazendo a minha necessaire pra levar pra viagem, pra levar pro meu pai e aí vou mostrar pra vocês o que que eu vou levar nessa viagem, eu pretendo não levar muitas coisas como eu sempre levo mas não tem jeito gente, sempre junta muita coisa né, é uma luta deixa o likezão do amor aí pra mim amiga, nesse vídeo de mix, se inscreve no canal temos vários vídeos de maquiagem aqui no canal, hoje é somente preparando o mesmo necessaire com vocês se vocês gostam deixa o like, se inscreve e vamos lá mostrar o que que eu vou levar bem, aqui eu separei algumas coisas ó, eu vou levar esse blush e bronze porque ele me ajuda muito é um produto que eu consigo fazer muitas coisas com ele, então eu vou levar porque eu sei que vai ser fácil pra tá usando como sombra, como blush, como que eu quiser, então tô levando ele tem muita base, eu vou levar esse daqui da Eudora Soul ó, porque ela é uma base que deve construir camada né então se eu quiser um reboco, eu posso colocar mais uma camadinha que dá certo ó a minha cor é a beige escuro 1 e dá super certo, eu adoro essa base porque ela tem um efeito mate e como ela é muito calor, eu tenho que usar essas bases, né, oil free né essas bases que não são oleosas, então eu vou levar ela o corretivo eu vou levar esse daqui da Power Stay, que eu adoro ai de olho, ai de olho, mas eu gosto muito dele e eu vou levar ele pra usar também de fixador eu vou levar esse daqui, o Magix da Avon da linha Mark, que eu também adoro, dá pra usar antes e depois da Make esse daqui é o delineador que eu vou levar, mas eu não vou usar o pincel dele eu vou levar ele pra usar o produto e do pincel eu vou levar o outro, que eu nem sei onde tá aquele da linha Cats achei, tô vendo ele daqui, que eu sei, que vocês sabem que eu gosto, né então eu uso o produto daqui e eu uso o pincel da linha Cats porque o produto da linha Cats acabou então ele tá aqui porque eu vou usar o produto esse batom aqui que eu adoro da Natura Sport que ele tem uma corzinha bem bonitinha na boca corzinha de saúde então eu tô levando ele mais pra usar no dia a dia mesmo eu amo que me enviou esse daqui, foi a Cintia de pó eu vou levar da Intense, da Boticário ó, vou abrir aqui, pera vou levar esse pozinho aqui pra tá usando lá, né, os produtos da Boticário que eu comprei e eu amei esse pó então eu vou levar ele pra tá usando a minha cor é o médio ó, esse daqui o rímel eu vou levar a máscara de Sirius vai ser essa maravilhosa aqui que eu amo, você sabe que é minha paixão da vida eu adoro essa máscara então eu vou tá levando ela porque dá pra usar também no dia a dia então eu adoro vou levar ela de pincéis vou levar esse pequenininho aqui de pó porque ele cabe em qualquer lugar, amiga da Avon é muito lindo esse pincel e ele é pequenininho assim eu adoro ele então pra acho que o pequenininho então vai ser ele de pó vou levar esses pincéis aqui, ó dois de esfumar e esse menorzinho aqui pra esfumar na linha nos cílios inferiores, né embaixo dos cílios inferiores então de pincel de esfumadão e esse daqui, ó que eu vou levar esse daqui é o pincel de iluminador que eu vou levar também, ó esses três aqui de pincel de base eu tô levando esse mas eu também tô levando a minha esponjinha da Marisa Art então eu vou levar os dois da esponjinha e vou levar um pincel também esse daqui é um pincel de blush ou contorno, ó também vai isso que eu falei que não ia levar muita coisa, né amiga? mas vocês estão vendo o que são coisas, gente? uma caixinha de novo, amiga nem tem nada demais aqui, ó eu não coloquei nem a paleta de sombra vou pegar já já eu vou levar o banana von não fico sem ele, né pra noite da virada eu tenho que fazer uma maquiagem toppers então eu vou levar ele esse daqui é um perfume, tá? esse daqui é um vidrinho um frasco de perfume que sempre anda comigo na minha bolsa da Boticário coisa mais linda essa cola duo que eu comprei nem sei se presta eu cortei aqui porque ela ocupava muito espaço fica só a caixinha, ó pra colar as cílios postiços que eu também nem peguei os cílios esse outro corretivo aqui eu também vou levar então vai ser esses dois aqui que eu vou estar levando, ó porque não sei vou levar vou levar esses dois corretivos vocês veem que as cores são bem diferentes, né? o da Poster é bem mais claro, ó mas eu vou levar os dois vou levar esse lápis nude aqui da Belly Angel que eu adoro vocês sabem vou levar essa base em bastão da Louis Ansi porque eu gosto de usar olha como ela tá manchada, gente não sai mancha mesmo o ruim dessa base é isso a embalagem que é clara e aí mancha tudo a base eu gosto dela pra passar como corretivo sabe? no dia a dia ela fica muito sequinha e bem bonita então eu uso ela como corretivo no dia a dia só na região mesmo da olheira e eu adoro ela por isso e de paleta de sombra eu separei essa daqui da abelha que é a dia de sol ó separei ela porque é clássico de inverno ela tá quebrada o azul eu tô com medo de quebrar na viagem então eu vou levar essa deixa eu ver pra vocês verem qual que é ó essa aqui, tá vendo? que tem aquele tom verde tem o dourado então eu vou levar ela nem sei se eu vou usar mesmo ela lá mas enfim tô levando também eu vou levar essa da Ruby Rose a Rose Gold Palette que eu amo essa paleta ela é muito bonita olha, tem umas cores muito lindas ó então eu acho que eu vou levar ela também que tá azul eu acho que eu vou usar mais essa do que a da Abelha Rainha tô quase achando mas eu vou levar que depois eu me arrependo então eu vou levar essa isso daqui, gente é uma bolsinha que tem cílios postiços ó tem isso aqui que é mais naturalzinho tem cola aqui ó eu gosto muito dessa cola aí tem os cílios deixa eu abrir aqui aí de cílios nós temos esse daqui que eu comprei lá na loja da China né na Shopee ó acho que eu vou usar ele vou levar o kit todo ou eu vou cortar vou levar só o que eu for usar mesmo tem esse daqui ó que na verdade é o mesmo desse ó é o mesmo cílios e eu tenho esses daqui também que eu adoro ó e também são lindos né então de cílios eu tenho bastante até mas eu não sei eu acho que eu vou nesse ou eu vou nesse ou eu vou nesse porque eu também amo esse daqui ó então pode ser que eu ai gente não sei é uma dúvida cruel demais mas vai ser um dos dois pra noite de ano novo tá porque eu só vou usar na noite de ano novo mesmo eu não vou usar dia a dia não eu só vou usar mesmo nas festas mesmo então não sei eu vou levar um dos dois e eu vou tentar organizar tudo dentro dessa bolsa que já tem algumas coisas dentro ó tá vendo ai meu Deus tá aberto tem uma sombra que dá volte a bolsa tem cola de glitter tem pó vou tirar esse pó daqui porque eu não vou levar ele esse kit de sobrancelhas eu já adoro então eu vou levar ele porque eu amo demais esse kit aqui que a Cintia que me enviou se não me engano é do catálogo pra você e eu amo esse kit então eu vou levar ele sim vou deixar ele aqui dentro pra necessaire aqui temos uma cola também então já temos duas colas aqui de cílios olha só a bagunça gente vou tentar organizar tudo aqui ó gente organizei aqui mais ou menos tá vendo ó coloquei a paleta aqui embaixo a paleta de sombra tá aqui também da Ruby Rose ó organizei essa parte coloquei aqui todos os pincéis corretivos aqui ó e aí aqui dentro desses bolsinhos vou ver se eu coloco os cílios postiços eu vou levar esse mesmo amigas o que vocês acham acho que eu vou levar eles mesmo até porque eles cabem melhor aqui dentro ai não sei pera decidi eu vou colocar aqui nesse estojinho é um par de cada e aí eu levo o estojinho entendeu então vou colocar esse de cima e vou colocar um desse aí lá na hora eu decidi é porque eu sei que a minha irmã vai querer também então eu não sei qual que eu levo acho que eu vou levar esse aqui pra ela e vou levar isso pra mim porque ela não gosta assim né tão extravagante não sei vou levar os dois coloquei aqui tá esses pequenininhos aqui eu deixo aqui porque às vezes eu gosto de colocar eles no cantinho aqui de fora do olho sabe dos cílios aqui de cima no cantinho aí fica só o tufinho mesmo então eu deixo ele aí então eu vou levar esses daqui né e tá bom pronto as colas eu vou levar as duas né porque se eu não colar a outra cola mas eu gosto das duas as duas colam bem na verdade tem outra cola né gente ainda tem essa ó eu levo ou não levo tudo isso de cola gente ixi aí eu vou levar né porque vai saber ó de batom eu vou levar esse daqui da intense lembra que eu achei ele lindo lápis, batom, vinho vou levar ele vou levar esse delineador aqui em caneta porque a Emily gosta dele a Emily pediu ela tá com dificuldade com o delineador que ela tem lá então eu vou levar esse daqui pra ela pronto, Mores ó coloquei tudo aqui trouxe um pouquinho das coisas pra cá pra esse lado ó mas tá tudo organizado coube tudo ó então eu vou fechar e tá ótimo não tem como levar menos que isso gente ó tem maquiagem aqui tem maquiagem ali mas eu vou levar essa mesmo e tá ótimo né tá bom por demais ó eu acho que eu vou levar esses glitters também embora eu acho que eu não vou ter tempo de colocar em mim porque eu sempre me arrumo com pressa em Réveillon enfim porque eu me arrumo e tenho que arrumar outras pessoas que pedem pra eu maquiar né eu não consigo falar não e não falo não mesmo porque são minha família então não dá tempo de colocar glitter então eu vou levar mas é que eu não vou usar gente bem aleatório aqui deixa eu mostrar pra vocês o que eu mandei fazer personalizar o pessoal da Kelber Artes fez pra mim olha que coisa linda a gente pediu fazer umas taças peraí olha que linda as taças personalizadas tem o Abraão tem eu tem o Jonathan que é o marido tem a Grace que é minha irmã e tem a Wanda que é minha madrasta eu pedi pra fazer esses porque nós vamos brindar ao 2021 né com refrigerante ah eu quis fazer pra gente tirar foto esse pessoal aqui gente é a turma da bagunça né então vocês já viram né como é que vai ser mas não ficaram a coisa mais linda gente essas taças que a Uber Artes arrasa a Magali sempre uma fofa eu quis mostrar pra vocês como é que ficou lindo vou deixar o Instagram deles aqui pra vocês irem lá conhecer mas é muito fofa as coisinhas deles mora de perfume eu vou levar esse aqui pra usar no dia a dia olha onde já tá a gente tá acabando cara eu vou usar ele pro dia a dia e aqui dentro tem o Natura Blush então eu vou levar esses dois esse daqui eu uso pra ir pra igreja enfim a noite e esse eu uso durante o dia e pra levar um sabonete também lá tem mas eu vou levar esse eu também vou levar algumas coisas de skin care mas eu vou tomar banho primeiro e depois eu mostro pra vocês o que eu vou levar de skin care mas vai ser hoje sempre noite e dia e o meu tônico da Pipinil e é isso daqui a pouco eu volto mostrando as coisas de skin care que eu vou levar porque eu vou tomar um banho agora Morizó acabei de sair do banho e separei aqui o restante das coisas que eu vou levar de skin care eu vou levar esses daqui ó eu vou levar essa linha da Eudora porque eles são minis são pequenininhos eu preciso até pegar minha buchinha peraí pronto ó vou levar minha escovinha aí aqui já tem o sabonete que é esse tem o tônico tem aqui o creme mas mesmo assim eu vou levar esse cero aqui pra usar à noite e o creme é a dos olhos que dá pra usar dia e noite e essa água micelar pra tirar excesso de maquiagem né esse aqui são as coisinhas de cabelo ó que eu vou levar porque eu vou escovar o cabelo das meninas lá da Emily da Ellen e aí eu vou levar pra o kit completo o delineador que eu falei pra vocês ó vou levar ele mas eu vou usar só o pincel de creme corporal eu vou levar esse daqui da Natura esse que eu tô amando que a Cintia Multimarca me enviou ele é muito gostosinho e como lá é muito calor eu prefiro ele sabe que é mais leve então eu vou levar ele vou levar também essas duas tiaras ó gente que vem por isso que eu ficar um mês lá né dia 4 e já volto embora então pensa que eu tô sendo exagerada mas são coisas que eu uso sempre gente sabe que eu tenho a rotina facial então eu tenho que levar essas coisas isso daqui realmente é frescura então eu vou colocar tudo aqui dentro ó vou colocar tudo aqui dentro esses produtinhos aqui de skincare vou por aqui ó coube tudo aqui dentro tem até remédio aqui de cólica pras meninas enfim porque essa necessária é uma necessária que eu vou levar pro banheiro então eu deixo tudo assim numa necessária de plástico pra não ter problema na hora de molhar mas é isso gente essas coisas que eu vou levar ó tá aqui dentro da minha bolsa a necessária de maquiagem tá aqui então são as coisas que eu vou levar são essas e aí eu resolvo aparecer né toda bagaçada porque eu acabei de sair do chuveiro acabei de sair do banho mas eu quis me despedir pessoalmente né amiga se vocês gostaram desse tipo de vídeo vocês gostam desse tipo de vídeo fazendo mala fazendo necessaire de viagem enfim comenta aí se vocês gostam que eu tô fazendo mais vezes toda vez que eu vou viajar eu vou gravar pra vocês o que que eu tô levando depilei meu chuvaco olha bem aleatório né depilei com cera eu mesma me depilo com cera quente e esse like do amor bem bonito se vocês gostaram desse vídeo de amiga se inscreve no canal também se você gosta desse tipo de conteúdo meio meio maluco né que mora fala uma coisa da porta fala outra se inscreve no canal se inscreve aqui tá pra poder saber que vocês gostam que vocês estão aqui porque vocês gostam das coisas que tem nesse canal maluco fala no instagram pra gente conversar por lá também e pronto um beijo no coração cheiroso da minha vida que eu amo cara a gente se encontra no próximo vídeo tá amanhã sairemos aqui novamente te espero muito beijão e até lá e até lá